E aí pessoal, tudo bem? Sou Leandro Bozignoli e eu gostaria de agradecer muito ao Leandro Mota, gostaria de agradecer a Erika pelo curso de hipnose clínica, foi maravilhoso, foi muito bom. E dois dias já de formação e já estou começando a colher alguns frutos aí, já tenho algumas coisas em mente, algumas coisas em vista. E eu quero ressaltar que o curso, ele é maravilhoso, é muito bom, independente se você é da área de psicologia, independente da área que você é, faça esse curso que vai melhorar muito a sua vida profissional, a sua vida pessoal, é maravilhoso, muito bom. Está aqui o meu certificado, estou muito feliz de ter concluído esse curso. E vão lá, conheçam o Leandro, conheçam a Erika, vocês vão ver que são pessoas maravilhosas como utilizado possível. É muito bom, vale a pena dar uma conferida lá. Valeu? Beijos!